Agora nós vamos falar sobre a saúde dos idosos. Pesquisadores da USP, Universidade de São Paulo, lançaram uma cartilha que fala sobre a saúde mental e física dos idosos. Os idosos são considerados mais vulneráveis à Covid-19. Quem vai falar com a gente sobre essa cartilha é a Meire Cachione, professora da USP e coordenadora do Labeduca 60+. Meire, boa tarde, seja bem-vinda aqui à Central da Esperança. Como que nós podemos manter a vivência saudável, proporcionar aprendizado aos idosos nesse período de isolamento e distanciamento social? Boa tarde, agradeço o convite. É um momento muito especial que todos nós estamos vivendo. É um evento inesperado, absolutamente inesperado na vida de todos nós. E tem sido de ampla divulgação questões que precisam ser trabalhadas de maneira bastante particular em relação à população idosa. Porque em relação à população idosa nós temos cuidados especiais. Nós estamos vendo em todo mundo que o maior índice de mortalidade, infelizmente de óbitos, é a população idosa que tem sofrido mais em todo o mundo. Por quê? Porque é uma população que é um pouco mais vulnerável a um conjunto de problemas de saúde ou comorbidades. Principalmente aqueles idosos que apresentam cardiopatias, diabetes. São dois exemplos. A verdade é que todos nós hoje somos vulneráveis. Por que somos vulneráveis? Estamos vivendo uma pandemia em que um vírus que não há uma vacina. Enquanto nós não tivermos uma vacina, nós todos estaremos vulneráveis. De maneira especial, trabalhar a questão do envelhecimento saudável nesse momento é extremamente importante. Por quê? Porque nós precisamos mostrar a toda a comunidade. Nós somos professores da USP, do curso de bacharelado em gerontologia e pós-graduação em gerontologia da Escola de Arte, Ciências e Humanidades. E nós não poderíamos nos furtar de levar informações corretas à população idosa. Nós temos muitas informações em toda a mídia. E é importante que os idosos saibam que essa vulnerabilidade, ela está atingindo toda a população, né? De todo mundo. E eles, como idosos, eles têm absoluta condição de se manterem ativos, saudáveis, independentemente desse momento. Então, a cartilha aponta uma série de possibilidades, de atividades que você pode fazer dentro de casa e continuar tendo uma vida extremamente tranquila, não é? Não ficar o tempo inteiro pensando, não é? Ficar em estado de emergência o tempo todo, com medo de sair de casa. A cartilha aponta, por exemplo, que se você tiver que sair de casa, você deve se proteger. Utilizar máscaras, principalmente para fazer suas compras, utilizar luvas para se proteger, também nas localidades que ainda estiverem abertas para você fazer a sua compra no supermercado, na farmácia. Indica atividades físicas que você pode realizar em casa, atividades de entretenimento, livros, filmes, estabelecer uma rede de contato social. Não é porque você está em casa que você vai ficar absolutamente isolado. Então, o que nós queremos mostrar é que, independentemente dessa questão da vulnerabilidade e de uma situação em que os idosos, hoje, estão sendo alvo de tantas informações, o que nós queremos realmente mostrar, não só para os idosos, mas para a sociedade de uma maneira geral, é que existe a possibilidade de aprendermos ao longo de toda a vida. E este momento pode ser um momento de extrema aprendizagem, não é? A cartilha, principalmente os idosos, como ter acesso a essa cartilha para que possam seguir essas orientações, Meire? Sim. Essa cartilha está no site da Escola de Arte e Ciências de Comunidades, da Universidade de São Paulo. É só você entrar no site digital e ache USP. E ali você localizará a cartilha dentro da página que só fala de Covid-19. Aquelas pessoas que quiserem, podem enviar mensagem para o meu e-mail. Eu sou uma das coordenadoras do Lab Educa 60+. Tem também como coordenadora a professora Samila Sáter Tabariz Batissoni, que é minha colega na instituição. Nós temos vários alunos da gradação e da pós-graduação de Genotologia da Unidade, que colaboraram na cartilha e, por meio do nosso e-mail, nós podemos também enviar, não é a cartilha, meu e-mail é meirec.usp.br. Nós estamos absolutamente à disposição para enviar a cartilha para aqueles que tiverem alguma dificuldade de acessar o site e estamos à disposição para responder qualquer tipo de dúvidas. Meire, inclusive, repete para a gente, por favor, o seu e-mail e o site, para o pessoal poder anotar certinho, que a gente teve um problema no áudio, conexão, Skype, assim mesmo. Mas aí, repete para a gente, por favor. O meu e-mail é meirec.usp.br. O site da USP é www.iasi.usp.br. Isso mesmo, Meire, muito obrigada, viu, pela sua entrevista, falar um pouco dessa cartilha, essa prestação de serviço tão importante, porque a gente tem um público, muitos idosos estão em casa e trazer orientação é de extrema importância. Muito obrigada por compartilhar essa experiência e falar um pouco do seu trabalho com a gente. Eu que agradeço e o Lab Educa se senta mais e está à disposição de todos vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada.